O que eu vejo é que eu sou o único representante da Polícia Militar no Recinto, não é isso? Acho que sim, Bruno. Perdoe, né? Perdoe já saiu. Perdoe já saiu. O que eu vejo é que eu sou o único representante da Polícia Militar no Recinto, não é isso? É, o primeiro até hoje é comentarista de segurança da Globo. Eu sei, mas não o vejo como representante. Vejo, passei 34 anos da minha vida na Polícia Militar. Me permita estender um pouquinho mais. Colaborei incessantemente com a Tereza porque acreditei no trabalho dela. Vim de família humilde da Baixada Fluminense. Meu pai era policial civil. Prendia malandro na lapa. A única arma que ele aprendia eram os punhais de Madame Satã e etc. Esse exemplo foi o que eu levei para a minha vida de polícia. Nunca soube que meu pai tenha matado ninguém. Em 34 anos de polícia, combati rigorosamente a polícia ilegal, a milícia. Doutor Marcelo Freixo sabe muito bem que a milícia da Zona Oeste começou a ser desmentelada com um relatório feito no Ministério Público e eu era o coordenador de segurança. Então, como diz assim, esse trabalho da Tereza é um trabalho espetacular porque mostra aquilo que ninguém quer ver. Tenho muita dó e pena dos policiais militares, do soldado, cabo e sargento, que não tem culpa do mau exemplo que existe na instituição. Hoje, nós estamos vendo a polícia ser destroçada. Não pense, ah, porque são militares. Não. O militarismo sadio, ele dá disciplina, ele dá hierarquia, ele dá limite. Entendeu? O radicalismo é que tem que ser combatido. Eu fui um militar que as pessoas achavam que eu não era militar. E quem olha para mim hoje, ninguém me vê como um coronel de polícia. A minha formação é jurídica. Quando, assim, acho que a gente tem que dar exemplo, os oficiais têm que dar exemplo. Não vejo hoje o comandante da PM, então, um depoimento em favor da instituição. Ele, ele é o responsável direto pelo desmando que está acontecendo em todo o estado de Rio de Janeiro. Sobre a UPP, houve uma pergunta sobre a UPP, unidade de polícia pacificadora. Comparo, como coronel de polícia, a UPP, vamos dizer assim, aos guetos, lá do Oriente Médio, em que as pessoas são, vamos dizer assim, sitiadas para que não tenham acesso a A, B ou C. Ou seja, meramente uma situação política. Dentro de uma favela, 99% são pessoas trabalhadoras. Mas que hoje vivem naquele limite de oprimido pelo tráfico e, infelizmente, oprimido pela polícia. Uma cidade como a Rocinha não pode ser sitiada com polícia. Ela tem que ser sitiada com ações sociais, só ações sociais. O seu trabalho, Tereza, não é uma pergunta que eu estou fazendo. O seu trabalho, vamos dizer assim, mostrou tudo aquilo que a sociedade tem que vivenciar. Principalmente quando mostrou a chacina da Baixada Fluminense. Quem manda lá é a contravenção policiais corruptos e políticos corruptos. Doutor Marcelo, a omissão do judiciário, que talvez seja o grande mistério de estudo. O MP e o judiciário têm que atuar em cima dessas instituições. Agora, sem, vamos dizer assim, favorecer ninguém. Estava do lado aqui do filho da doutora Patrícia Assioli. Que durante muitos anos, as minhas equipes fizeram a segurança pessoal dela. E depois eu vejo, infelizmente, ela assassinada por policiais militares. Isso dói mais na gente do que em qualquer pessoa. Quando apareceu a imagem do doutor Nilo Batista indo à favela de Vigar Geral, ao lado de talvez o melhor comandante que essa instituição teve. Carlos Magno Nazaré Serqueira. Um homem de formação humanística. Um psicólogo que transformaria a polícia. E, infelizmente, também foi assassinado por policiais militares. Hoje, eu sou um oficial da reserva. Cuido da minha família. E agradeço a Deus não ter tido o mesmo fim da doutora Patrícia. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 Obrigado.